A dúvida de hoje é do O Detalhista. Ele colocou assim, por quanto tempo posso deixar a tela gravada guardada? Bom, antes de eu falar a respeito agora dessa dúvida, o que eu quero te pedir já deixa aqui embaixo o seu like, deixa um comentário e vou criar uma nova série que é Artes que você quer. Então você vai, dentro das perguntas aqui embaixo, sempre que eu postar ou lá no meu Instagram, você vai poder pedir uma nova arte, você vai poder pedir uma arte a respeito de, sei lá, do Bolsonaro. Então eu vou criar essa arte para você, vou fazer um vídeo mostrando e vou disponibilizar a arte nos comentários. Então se liga aí que eu vou criar bastante coisa para ajudar vocês. Após você passar a emoção na tela e fazer a secagem, se é com a emoção de bicromato, você tem geralmente aí 4 horas para fazer essa gravação dessa tela. Se você está trabalhando com a emoção de diazo, você já tem uma semana, uns 7 dias para você fazer a gravação dessa tela. Desde que essa tela seja guardada, acondicionada de uma forma onde ela não pegue raios UV, tá? Porém, depois de gravada a sua tela, depois de gravada, você gravou agora, revelei a minha tela, ela está perfeitinha, eu não vou usar agora na gravação. Você não tem um limite de quando você pode ou até quando você pode deixar essa tela guardada. Não tem limite. Você pode deixar essa tela guardada uma semana, duas, dez semanas, um mês, dois meses, um ano, dez anos. Não tem problema. Desde que essa tela esteja sendo guardada, acondicionada de uma forma onde ela não vá sujar de algum produto que vai tampar ali o desenho. Então estou aqui com uma telinha para te dar um exemplo. Essa aqui é uma telinha de um cliente que a gente tem aí parceiro, que é a JCA. Então essa tela já está aqui, já tem um bom tempo. Ela já está até gasta. A gente faz alguns materiais, personaliza aí para o pessoal da JCA. Então, depois que a gente faz a impressão, limpa a tela, tira toda a tinta e deixa guardada de novo. Isso aqui já tem ano, tá? Uns dois ou três anos que essa tela está guardada. Por quê? Ela está guardada porque sempre a gente repete o mesmo serviço para esse cliente, tá? Então você pode guardar por muito tempo essa tela. Desde que você limpe bem a tela, tirando toda a tinta, toda a sujeira que tiver na tela, tá? E deixa ela bem acondicionada de forma que ela não venha rasgar, que ela não venha sujar também com outra tinta e etc. Fora isso, você tem uma tela que pode ficar guardada por muito e muito tempo. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso e até mais.